Oi pessoal, tudo bem com vocês? Linkas aqui na Flamint. É o seguinte, hoje o vídeo vai ser rápido, porque acredito que a maioria já sabe que o meu PC tá dando pity, ele tá desligando e ligando sozinho, literalmente ligando sozinho também, tá? E eu vou ensinar pra vocês como configurar uma sala pra você treinar com o seu amigo, tá ligado? No offline play você pode testar várias coisas e tal, mas eu vou falar especificamente pra treinar com alguém. A primeira coisa que você vai fazer é, obviamente, colocar dois players, né, no mínimo. A gente às vezes fecha a sala pra treinar só com aquela pessoa e não ter mais ninguém falando ali, eu faço isso bastante às vezes, bastante às vezes é bom, né? Coloca o mapa no random, tá? Porque os mapas por si só é, você tem que ter uma noção de game com todos eles, tá ligado? Então não adianta você ficar escolhendo mapa toda hora, sendo que no campeonato pode ser que não caia desse mapa que você quer, tá? 8 minutos, 100%, gadgets off. No campeonato a gente não tem gadgets, gadgets só atrapalham o jogo, tá ligado? Então não tem motivo pra você botar aqui em on, tá ligado? Test, test features, features, test features, é, você deixa em off que também não tem necessidade. Só se você quiser treinar com as coisas que tem, caso o pessoal falou que as coisas do teste vão vir pra ranqueada e você pode testar. Test maps, off também. Map set você bota em tournament 1v1. Eu falei literalmente inglês e português agora, 1v1, pronto, tournament 1v1. Basicamente isso daqui é pra você ter somente os mapas de torneio, tá? É meio óbvio, mas muita gente não sabe e deixa esse daqui, que aqui são todos os mapas, mas no campeonato, esse daqui eu tô falando pra quem quer treinar pra obviamente participar de campeonato, né? Então você vai aqui e coloca 1v1, né, mapas de campeonato em 1v1 e pronto, a sua sala tá configurada, tá bom? Lembra de botar o mapa no random, tá ligado? Se você quiser blind pick, que você não consegue ver o legend que o seu oponente tá usando, né? Também é legal às vezes pra você treinar com legends diferentes, né, treinar matches diferentes, porque campeonato é uma coisa muito imprevisível, né? Basicamente é isso, eu acho que o mais importante é que são os gadgets e os mapas 1v1. Outra coisa, na ranqueada, mas se você fala links, na ranqueada não é assim, é sim, sim. Você vem aqui, você coloca, tá, tipo, pra ninguém entrar na sala, é a sua preferência. Você bota on nos apenas mapas de campeonatos. Aqui você pode banir um mapa, tá ligado? Um mapa que você não gosta. Se você botar off, vai aparecer mais mapas, tá? Só que como você bota on, porque é só mapas de campeonato, você vai e escolhe um que você não quer. Que no caso eu uso o Shipwreck Falls, porque eu acho muito sensual esse, como é que chama? Esse mapa, eu acho muito estranho, muito ruim, não tem edge, é gigante demais, enfim. E ban gadgets, você expõe on. Que no caso, se cair uma pessoa que tá com os gadgets ligados e outra pessoa que tá com os gadgets desligados, vai priorizar quem tá com o ban nos gadgets ligados, tá bom? Então, independente de que contra quem você vai cair, não vai ter gadgets, só pra adiantar isso. E basicamente é isso, você também pode fazer o seguinte. Aqui no treinamento, opa, não é aqui não, loco, tá loco? Aqui no training você faz a mesma coisa, tá ligado? Você, oh meu Deus, você bota map 7, só 1v1, né? Meu Deus do céu. Você bota só o mapa 1v1, o mapa de teste você não põe, e o teste features você é sobre... Eu sou, eu sou, eu sou, meu Deus do céu, a dicção tá alto, pica hoje. O mapa de teste, basicamente, e as funções de teste você não coloca, A não ser que eles oficializem, pô, mapa de teste vai entrar na ranqueada, nos campeonatos. Funções de teste vão entrar nos campeonatos também, igual o Dash. Quando saiu o Dash pro experimental, tava todo mundo usando. Era quase certeza absoluta que o Dash ia vir pra ranqueada. E atualizou, e agora o jogo todo tem Dash, né? Bom, pessoal, é isso. Caso você queira sugerir um tema, está aqui embaixo. Eu gravei esse vídeo aqui hoje, e eu tô rezando pro PC não desligar até a hora de upar o vídeo. Mas é isso, tá? Até depois, obrigado por quem tá assistindo o vídeo. Um beijo e tchau. Caso você queira sugerir um tema, entra no Discord aí. Beleza? Valeu, tchau.